Sabe qual é o maior Natal do Brasil? Vou dar uma dica. Começa com as minhas iniciais. M de Malu, de Mado. Pegou? Natal começa com M. M de Mesbla. Na Mesbla, na Mesbla, o maior Natal do Brasil. Mais bonita, mais completa, em um Natal como nunca se viu. Brasil, Brasil, Mesbla, a loja do Brasil.